Graça e paz meu irmão, graça e paz minha irmã você que estava com saudade dos vídeos de detectorismo, de caça ao tesouro estamos aí juntos, nesse dia maravilhoso nesse dia ótimo aqui para fazer essa caçada de tesouros amém? então vamos de vídeo canal Wagner Mendonça 2021 na área essa é gente, vamos aí a mais um vídeo aqui no canal Wagner Mendonça 2021 vamos estar aqui ligando aqui os equipamentos para nós começarmos a fazer nossas caçadas ok? então se inscreve aí Wagner Mendonça 2021 se inscreve aí e claro né compartilha este vídeo aí com todos os seus amigos tá bom gente? vamos estar aqui nessa parada aqui vamos testar para ver se está bom né? show benção pura, sem mistura tudo certinho tudo ok então vamos a nossa caçada aí né? vamos caçar aí tesouros vamos ver se a gente consegue encontrar algo né? alguma coisa eu vou até mostrar a vocês aqui nós temos esse caminho aqui todinho gente deixa eu mostrar aqui para vocês esse caminho todinho é um caminho grande muito antigo aqui ok? mas agora está sendo muito pouco usado quem sabe que nós não encontramos algumas relíquias perdidas aqui nesse caminho por ele ser antigo caminho bem antigo ok? então se inscreve aí no canal Wagner Mendonça 2021 se inscreve aí deixa seu like aí porque é muito bom ter você aqui com a gente aqui ok? Wagner Mendonça 2021 se inscreve no canal aí vamos ver o que tem aqui gente já até vi já gente é um arame aramezinho realmente isso vamos continuar aí a nossa caçada vamos ver aqui gente o que é que nós começou a apitar aqui dá uma pitadinha fraca vamos ver o que que nós podemos encontrar aqui né mesmo sendo fraquinha a pitadinha é que é aqui gente uma coisa é uma pedra? não não é a pedra não gente vamos ver aqui o que que pode ser né vamos ver aqui direitinho pode ser aqui possa ter aqui né esse lugar né pra que o aparelho possa ter apitado você acha que nós já tiramos? vamos ver vamos ver se a gente já conseguiu um objetivo se nós já conseguimos um objetivo né pode ver aí já tá buraquinho feito buraquinho feito vamos ver opa ó já saiu o que tinha saiu opa ó muito minúsculo tá difícil de achar agora sumiu o sinal estranho estranho essa aí gente mais um pedacinho de arame encontrado ok vamos seguir aí com os vídeos dá pouquinho nós voltamos aí com o vídeo aí pra você a gente apitando aqui mais uma vez mais uma vez aqui aparelho apitando vou estar cavando ali pra gente ver o que que pode ter ali ok a gente cavamos ali ó deixamos aqui um prego bem antigo também ok vamos continuar nossa caçada aí temos muito ainda pela frente vamos aí gente seguindo o caminho vamos ver se nós hoje damos sorte de encontrar alguma coisa bastante tempo aí sem fazer as caçadas eu creio que você tá achando alguma coisa aqui se inscreve no canal aí Wagner Mendonça 2021 se inscreve aí deixa seu like e convide umas pessoas compartilha aí o link do canal aí com seus amigos seus parentes porque com certeza você vai estar mostrando a eles aí um Robin maravilhoso que é claro né o detectorismo ó opa ó apitando deixa eu ver se vale a pena e parece assim o metal tá apitando ainda vou arriscar aqui gente vou arriscar vou cavar aqui pra ver o que que nós temos aqui bem gente quer ver aqui e o que tiver tá aqui ó ó vamos ver o que que temos aqui né ó esse pedaço não temos nada vamos ver o que nós temos aqui esfarelar bastante né podemos ver direitinho ah já encontrei gente pedaço de metal pedaço de metal aqui é um material ferroso bem antigo deixa eu ver vamos só ver aqui é isso mesmo gente aqui mesmo que nós encontramos vamos ver se dá pra você ver aí pedaço de metal mas muito antigo aqui mesmo jogado aqui no meio deste caminho ok vamos seguindo aí vamos aí seguindo no canal Wagner Mendonça 2021 primeira vez que eu venho nesse lugar gente ó lugar bonito hein primeira vez eu arrisquei aqui essa parte aqui eu nunca tinha vindo aqui nessa parte mas já estou gostando olha o burrinho vocês veem olha o burrinhozinho aqui no caminho olha o jegue você ia tomar um susto agora vamos ver aqui se a gente encontra alguma coisa aqui né para falar a verdade gente eu nem sei se tem nascente de água aqui tem alguma água correndo para a gente caçar né ali também ele faz a nossa caçada ali na beirada da água mas estamos seguindo se conseguimos aí alguma coisa é vitória se não conseguimos também é vitória também porque nós estamos conhecendo mais um lugar aqui na nossa cidade vamos seguindo aí canal Wagner Mendonça 2021 como eu disse com vocês gente eu estou descobrindo este lugar também estou igual a vocês o lugarzinho parece até meio tenebroso começa a mata a fechar vamos ver se a gente encontra algo aqui alguma coisa virar de caminho assim deixa eu ver e rapaz está tocando bem gente ou é alumínio ou é um gold ou um pedaço aí de metal aí muito grande gente vamos ver vamos dar uma conferida aqui para ver tem mais cavalinhos ali deixa eu projetar o lugar aqui certinho né aqui ó aqui é o local vamos lá Olha aí, gente. Saiu. Vamos arrumar aí para a gente ver se saiu. É, não saiu ainda não. O que quer que seja, está ali ainda. Está em dois lugares, gente. Daqui a pouco eu volto mostrando a vocês aí o que nós encontramos. Estou desenterrando aqui agora. Você lembra que eu falei? Ou era gold ou era alumínio. Uma latinha antiga de alumínio ali para o canto. Deixa eu acabar de arrancar ela por toda. Olha aí, olha a outra parte dela. Da latinha. Me parece que tem outra coisa aqui ainda na frente, gente. Tem outra coisinha aqui ainda na frente ainda. Eu vou verificar aqui e já volto já. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Para esse vídeo não ficar muito grande, você assista a segunda parte. Até aqui, como vocês viram aqui, achamos aqui prego, pedaço de arame, latinha de cerveja. Quem sabe nós vamos encontrar alguma relíquia preciosa mais na frente. Então assista aí a segunda parte desse vídeo para não ficar muito comprido, ok? Graças e paz. Deus abençoe.